Vou falar agora sobre um caso de duas mulheres que foram identificadas pela polícia como responsáveis por aplicar o golpe, chamado golpe do PIX. Essa operação foi deflagrada pela polícia. A padaria estava no meio das mulheres. Está aqui a foto delas, olha só. Elas foram conduzidas pela polícia depois de um trabalho de investigação que chama a sua atenção para essa operação porque quem empreende, quem tem um negócio, um estabelecimento pode estar sujeito a esse tipo de ação. Eu vou falar com a Gorete Santos que está ao vivo e traz detalhes no Jornal do Piauí sobre essa operação, sobre esta prisão. Boa tarde, Gorete. Boa tarde, Jó. Essa é você, a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Foram duas prisões, ontem uma aqui em Teresina, outra no município de Altos. Essas mulheres, elas aplicavam o golpe usando a mesma modalidade criminosa. Elas falsificavam comprovantes de transferência via PIX. E assim, conseguiam obter bens sem pagar nada. Nos mais diversos segmentos da economia. Veja, Elson. A gente vai conversar com o delegado Humberto Mácula, ele que é titular aqui da Delegacia de Repressão aos Crimes, de informática, trazendo mais detalhes para a gente acerca desse crime que serve também de alerta para os empresários, né, delegado? Afinal, conversava com ele aqui há pouco, o Jó Elson pode chegar a cerca de 20 mil reais, o prejuízo para esses empreendedores que acabaram vendendo, não, né? Dando seus bens para essas duas mulheres. Elas agiam dessa forma, falsificando os comprovantes. Quem eram, né, essas vítimas? Boa tarde. Boa tarde, Jó Elson. Boa tarde a todos da Cidade Verde. Bom, essas vítimas eram empresários de diversos segmentos, como você colocou, né? Donos de padaria, donos de docerias, né? Materiais de construção, lojas de confecção. Então, elas atuavam dessa maneira. Elas faziam pedido. Primeiro, criavam um perfil falso nas redes sociais, utilizavam alguma foto, imagem de uma pessoa aleatória na internet, criavam esse perfil falso, faziam os pedidos, e no momento da compra, elas comprovavam, elas provavam que tinham feito os depósitos através de comprovantes falsos. Elas criavam esses comprovantes, enviavam para esses empresários, para o serviço de atendimento desses empresários. Eles não conferiam se realmente aquele valor tinha caído na conta e entregavam os produtos. E assim elas agiram durante um ano, um ano e meio, até serem descobertas. Tivemos já alguns empresários que tiveram prejuízo de 5 mil, outros de 10 mil reais. Quando foram perceber, já era tarde demais. Isso serve, inclusive, de alerta, para que esses empresários sempre verifiquem. Porque, às vezes, na correria do dia a dia, você acaba recebendo comprovante e confia. Mas há, inclusive, algumas plataformas que podem ajudar nesse processo, delegado? Sim. Fazer essa conferência manualmente é um risco muito grande de ser lesado, de ter um prejuízo. Então, existem plataformas, sistemas já automáticos de inteligência artificial, que podem se contratar para que, no momento em que esse valor cai na conta daquela empresa, imediatamente há um despacho para a entrega do produto ou a realização do serviço. Então, é um gasto a mais que o empresário vai fazer, mas que vai evitar um problema futuro. Há uma relação entre essas duas mulheres? Não, elas não têm relação. Esse golpe do Pix está sendo usualmente feito, frequentemente. Nós estamos continuando com as investigações. Existem outros suspeitos, outras pessoas que tentam fazer isso, pelo motivo desses comprovantes serem facilmente forjados da internet, através de aplicativos, através de editores de texto. Então, é por isso que nós devemos, temos que ter muito mais cuidado. Outro alerta em relação a essa ocorrência, Joelson, é que uma dessas mulheres, inclusive, havia trabalhado em um desses estabelecimentos que foi alvo do golpe. E aí, eu queria que o senhor também enfatizasse algumas medidas de segurança, porque foi justamente a fragilidade nesse sistema de segurança do estabelecimento que proporcionou com que essa mulher acabasse tornando esse estabelecimento também alvo dessa ação, delegado. Sim, ela trabalhou alguns meses no estabelecimento, percebeu a fragilidade dos protocolos de segurança, da segurança digital, verificou que algumas pessoas tinham acesso a esse atendimento, e quando saiu, por vingança, ela atacou, ela abordou essa empresa, causando esse prejuízo. Então, nós recomendamos aos empresários que eles fechem o seu círculo de segurança digital e de segurança bancária. Além desse sistema de segurança, o protocolo de segurança no interior da empresa precisa ser apurado, porque você não sabe quem você está contratando, você não sabe quem está trabalhando na sua empresa, para evitar que isso se torne uma bola de neve e cause um prejuízo maior. O Joelson tem uma pergunta. Pois não, Joelson? Gorete, queria que o delegado explicasse para a gente como é que seria a maneira mais fácil de fechar esse círculo de segurança que ele falou sobre movimentações bancárias. Que dica teria nesse sentido? Inclusive, ele deu uma dica da plataforma digital que os empresários devem procurar, e o Joelson perguntava justamente que outras informações que eu teria para cercar esses empresários de cuidados, fechar um ciclo, digamos assim, de segurança em relação principalmente às formações bancárias. Isso. Em primeiro lugar, Joelson, o empresário, ele precisa escolher a dedo as pessoas que irão ter acesso a esse sistema bancário e a esse sistema de segurança. Em segundo lugar, se for o caso, contratar empresas de TI, empresas especializadas em segurança digital, cibernética, para criar um firewall, o que é um firewall? É uma cerca digital, uma cerca de fogo digital em volta do seu sistema bancário, para que, se qualquer pessoa tente se infiltrar, ela seja detectada. Em terceiro lugar, nesse sistema de vendas, que existe um fluxo muito grande, muitas das vezes está ali emergencialmente, você quer trabalhar com rapidez, mas você não pode estar com rapidez e sem segurança. Essa balança, ela precisa estar equilibrada. Rapidez e segurança. Então, nesse momento desse fluxo bancário, fluxo de atendimento, é preciso ter a cuidade para saber com quem você está falando. Aquele cliente, se o cliente já procura duas, três vezes, se possível ele faça um cadastro prévio, para que, se houver algum problema futuro, você possa identificar, saber quem foi e por onde, de onde partiu esse prejuízo. Delegado, outro assunto também que a gente tem abordado com muita frequência aqui é em relação aos influencers que estão usando esse mecanismo para divulgação de rifas, muitas vezes imprópria. Tanto que foi um assunto que deu início à operação Jogo Sujo. E é uma operação que continua acontecendo, continua investigando. Aqui no Piauí, nós temos vários influencers em investigação. O que a gente pode trazer de informação nova acerca dessa operação? Olha, a Operação Jogo Sujo foi uma operação que iniciou os trabalhos da questão dos jogos de azar. Bem que se diga que, por mais superficial e popular que essa prática seja, ela é uma contravenção penal. E a Polícia Civil não pode ficar de olhos fechados diante disso. Então, essa investigação vai continuar até que sejam identificados outras pessoas que estejam fazendo essa prática. Que é ilegal essa prática, que é uma contravenção penal. Então, existem, sim, algumas pessoas que já estão sendo investigadas aqui na DRCI, alguns perfis que já foram identificados. E qualquer outro perfil que esteja realizando esse tipo de prática será investigado, a pessoa será chamada, e esse perfil pode vir a ser bloqueado se estiver fazendo algum tipo de ação ilegal. Não só esses, mas qualquer outro perfil que esteja incentivando o crime ou praticando o crime, nós iremos atrás, sim. Quem tiver informações pode colaborar com a Polícia de que for. Sim, nós estamos aqui no Show Automol, na nossa delegacia DRCI, você pode registrar um boletim de ocorrência, mas se você quiser fazer de forma anônima, você pode procurar a Delegacia Geral, pode entrar em contato com a nossa ouvidoria, através do 181, você pode também vir aqui, que o seu nome ficará preservado. Se você tiver informações de outros perfis que façam qualquer tipo de rifa, entre em contato conosco. Muito obrigada, delegado Humberto Mácula, ele que é titular aqui da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, atualizando a gente acerca dessas operações que estão acontecendo aqui no estado do Piauí. João Elson. Muito obrigado, Gorete. Muito obrigado ao delegado Mácula, fazendo um grande trabalho na Delegacia Especializada. E, claro, vale o alerta, a operação é importantíssima, e o alerta de segurança para toda a população. Muito obrigado a todos vocês que estão na audiência. Mandar um abraço para o Tibério. Tibério Hélio está lá assistindo a gente, Casa 30. Muito obrigado pela audiência, turma do DEC. Um abraço para vocês. Obrigado pelo carinho.